Vocês já ouviram falar de uma criptomoeda chamada Shia? Se não ouviram, acho que vale muito a pena dar uma olhada nesse projeto na Shia. Eu vou colocar aqui a parte da Shia do White Paper. A Shia, ou Kia, ela foi fundada por ninguém menos que esse cara aqui, Bram Cohen. O Bram Cohen é o cara que escreveu, autor do protocolo do BitTorrent. E aí todo mundo sabe o quanto o BitTorrent contribuiu para o mundo da descentralização com o protocolo P2P. Ele colocou esse protocolo no mercado e ele tem sido muito falado nos últimos dias. O protocolo já foi lançado faz um tempo, não é exatamente extremamente novo, ele vem sendo desenvolvido. Mas esse protocolo, essa criptomoeda, ela é baseada no espaço livre que você tem no seu HD. Então você faz uma prova de espaço e tempo. Não é o espaço e tempo na viagem do tempo como a gente faria com a nossa TARDIS, para quem assiste Dr. Who. Mas é uma prova de espaço e tempo nesse protocolo. Eu até separei aqui em algum lugar, com toda certeza eu perdi, não, está aqui. O que é a prova de espaço e tempo? Essa prova de espaço e tempo é a espécie de mineração dessa criptomoeda. Então você prova para o sistema que você tem um HD livre com um tanto de espaço. O sistema vai marcar os blocos com hashes para cada bloco livre e vai autenticar fazendo uma prova no tempo, que seria uma espécie de proof of work, para garantir que os blocos tenham o mesmo tempo entre eles. Então ele vai pegar o seu espaço livre no disco, vai setar cada cluster, cada slot do seu disco livre, com uma marcação, com um hash. E quando vier aquele desafio matemático para ser resolvido, você vai escanear o seu HD e vai descobrir se você tem um hash que atende aquela sequência de bytes que a rede solicitou. Que atende aqueles critérios que a rede solicitou. E se você tiver no seu HD, você será o minerador daquele bloco, fará a validação do bloco. E num tempo X, que essa prova de tempo vai garantir que existe um delay específico entre todos os blocos minerados, para não haver disparidade no tempo entre a mineração dos blocos. Bom, o que isso fez? Por que isso está na mídia? É interessante, é um projeto interessante. Mas ele está na mídia porque na China ele fez com que o valor dos HDs aumentasse. Em alguns lugares ele chegou a aumentar mais de 60% de ontem, no dia de ontem, em dois dias. Porque está havendo uma procura gigantesca por HDs, para que você plugue esses HDs nas máquinas, rode o sistema, prove que você tem HD livre e se torne um minerador de blocos através de espaço livre. É um, assim, o que eu posso falar? Está fazendo com que o valor dos HDs aumente. Mas é um projeto interessante, porque esse cara do BitTorrent, esse HD, o espaço livre, ele será utilizado. Então, quanto mais espaço disponível para a rede, mais blocos você disponibiliza para minerar, mais chances você tem de minerar esse bloco e você vai ser recompensado pelo trabalho que você está fazendo. Como o HD é um ativo que caiu muito de valor, O fato das pessoas estarem procurando por HDs loucamente fez com que o valor dos HDs subissem na China até 60%. Vou deixar aqui no chat também o link para o FAQ, onde vocês encontram mais informações sobre a XIA, para quem estiver interessado. É uma coisa nova, eu acho que o fundador do BitTorrent tem potencial de fazer uma coisa muito bacana, então vale ficar de olho, ver o que esses caras estão aprendendo.